MÚSICA O capitão do Flamengo vai pra cima do árbitro, o Elias está divertido, você vê de novo, ó, tentou girar o Wellington, Luiz Fabiano na posição do chute, o Elias chega e dá um toque na bola, vamos ver de novo, o do outro ângulo pra você ver, ó. A arbitragem autoriza, Rogério com o pé direito, Rogério correu, bateu, gol do São Paulo, Rogério Seri, toma a tapinha dos companheiros. De pé direito, Paulo Vítor achou o canto, mas o Rogério Seri vibra muito, se ajoelha, agradece por todos os ângulos pra você curtir. Andressão, toma de campanheira, joga errado, de graça pro Ganso, já se mandou a Demilson, o Ganso viu, jogou pra Demilson! Gol! Gol do São Paulo! A Demilson, número 11! Você vê o Ganso passando essa bola, você fala, é fácil jogar futebol, não é fácil não. Por todos os ângulos pra você curtir, bola de Ganso, taco de golfe, aí chega a Demilson! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto